Música JB, mais um dica de cinema com o apoio da Porto Seguro começando. E o nosso primeiro filme de hoje foi produzido por ninguém menos que duas lendas da música e do cinema norte-americanas. Jay-Z e Will Smith. Estamos falando da refilmagem do clássico N. O filme é uma adaptação de um musical homônimo de grande sucesso da Broadway e já teve uma primeira versão para os cinemas em 1982. Ele agora volta às telas com atores de peso, como Jamie Foxx e Cameron Diaz. N é uma órfã muito esperta que vive em um orfanato comandado com um monte de ferro pela personagem de Cameron Diaz. Mas a sua vida vai mudar, após ser salva de um acidente por um político muito rico e ser levada para morar com ele por um tempo. E mesmo com o elenco de famosos, a atriz Mirim, que interpreta Annie, não deixa nada a desejar no seu currículo, mesmo com apenas 11 anos de idade. Aos 9 anos, a menina se tornou a indicada ao Oscar de melhor atriz mais jovem de todos os tempos, pelo filme Indomável Sonhadora. Will, this is really going to help your race for mayor. They like the fact that he saved a foster kid from getting hit by a van. Will Stacks would love to take Annie out for lunch. You can keep me as long as you want. She's kidding. So what's the hustle? The more we're seeing together, the better it is for my campaign. I bet if I moved in with you, you become president. You're not really thinking about doing this. Is he nice? I think so. He just doesn't know it yet. You get a sick? I threw up on the swings once. Annie, she's changing everything. Annie said that you're a very good singer. Oh, she's a very good singer. It's a miracle. We found her parents. We think so. Your secret's safe with me. That you care. Someone just posted a picture of Annie on Twitter. Wow, my hair's gigantic. Ela é encantadora mesmo, e é irresistível se emocionar com ela agora em Annie. Além dessa super estreia fofa e emocionante de Annie, temos outro filme que promete dar o que falar. Chega aos cinemas finalmente, depois de muita espera para quem é fã, 50 tons de cinza. Só para a gente ter uma ideia do fenômeno que a trilogia alcançou ao redor do mundo, o seu trailer foi o mais visto do ano de 2014 no YouTube, atingindo mais de 36 milhões de visualizações em apenas cinco dias. E a trilha sonora do filme está recheada de estrelas, e vai desde artistas contemporâneos como Beyoncé e Sia, até clássicos como Rolling Stones e Frank Sinatra. Mesmo que o filme definitivamente não seja para todos os públicos, é impossível que ele passe despercebido pelas salas do cinema. Mas vale lembrar que o filme recebeu no Brasil a classificação de 16 anos. Isso é tudo que você precisa saber. Minhas tasteses são muito... ...singular. Você não entende. Enlágena-me, então. Por que você tenta me mudar? Eu não. É você que me muda. Bom, e o Oscar está chegando aí. Dia 22 de fevereiro, acontece a cerimônia de premiação mais esperada do cinema no mundo inteiro. E pensando nisso, estamos preparando para o nosso próximo Dicas de Cinema um super especial Oscar. Você que é apaixonado pela sétima arte, não pode perder o nosso quadro semana que vem. E como cinéfilos de carteirinha, já começamos a preparar uma lista de filmes imperdíveis, que tem tudo para serem grandes ganhadores na cerimônia. Para deixar com água na boca, já vou adiantar que temos detalhes sobre dois filmes que foram campeões de indicações. Concorrendo a nada menos que nove categorias, continua nas telonas o filme Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Empatado com ele, temos o Grande Hotel Budapeste, que eu estou torcendo muito para que volte aos cinemas para mais gente poder conferir o filme de Wes Anderson. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! You're Birdman. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Gostaram das dicas de hoje? Eu espero que sim. E agora é só escolher um filme, porque cinema é muito bom e a gente adora. E lembrando que você, que é cliente Porto Seguro, tem 50% de desconto na aquisição do ingresso em toda a rede Cine Rocks de cinema para ver os filmes e as estreias. E além desse super benefício, o combo pipoca mais refrigerante também tem 50% de desconto. A Porto pensa em todos os detalhes para deixar o seu cinema ainda mais especial. E para continuar por dentro dos benefícios que só o cliente Porto Seguro tem direito, basta acessar o site www.portoseguro.com.br barra benefícios. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E semana que vem tem muito mais o nosso especial Oscar aqui no Dica de Cinema. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho